Olá, sou o Nuno Marçal, atleta do Maia Basket Club e venho aqui convidar-vos para estarem presentes no nosso jantar de Natal, no próximo dia 9 de Dezembro, no Centro Escolar da Maia. Estou certo que vai ser um grande evento e uma excelente oportunidade para termos toda a família de Maia Basket reunida numa época tão importante como é o Natal. Eu estarei lá, conto convosco.